Fala galera que que a gente ta falando aqui aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Soka Manage 2017 galera e esse galera no ultimo vídeo a gente foi mais ou menos lá no ultimo vídeo mas nesse vídeo aqui a gente pega aqui a equipe do russi a totman pela fata de grupo da UEFA e depois vinha aqui a equipe do Nantes a gente ali ó tem uma vitória ali contra a equipe do Loriente e uma derrota ali para a equipe do Santi Etienne mas no próximo vídeo galera nós vamos pegar duas prendeiras aí ó vai ser aqui o PSG aí e depois já ser o Barcelona aí pela fase de grupo aqui da UEFA então bora dar uma olhadinha aqui na fase de grupo a gente vai dar aqui na liderança na fase de grupo no grupo da morte aqui no grupo do Barcelona que o Barcelona vem ali em seguida ali com 4 pontos também empatado ali com eles e o Borussia Dortmund tem um pontinho se ganhar pra gente vai a 4 pontos também mas não bora deixar ele ganhar bora tentar fazer nosso dever de casa e que sabe se a gente sair com um empate lá na casa deles vai ser muito bom mas bora em busca dessa vitória a gente tem uma equipe muito boa pra gente ganhar então vamos aqui ó sem mais delongas tem um das mais jogos que vai ter na rotada da UEFA Champions League bora ver aqui como é que tá aqui nossa equipe pela UEFA Champions League a gente veio ali de vitória numa amostra ali como é que ele está no campeonato deles mas bora tentar pelo menos um empate se vinha um empate ia ser muito bom mas bora em busca dessa vitória aqui ó bora ver aqui em instruções ali do time eu vou aqui no normal, misto normal ou praticamente na defensiva aí jogar no contra-ataque é que eu deixei aqui nosso time escalado aqui só botei aliás tá o time totalmente de titular aqui ó só botei aqui de diferente aqui foi esse Germain que Mbappé não vem jogando bem cara ele não vem jogando bem de titular no jogo então eu vou deixar ele no banco se acontecer algo eu posso colocar ele no segundo tempo aqui o nosso time tá todo mundo é 100% funk vamos ali contra a equipe do Borussia Dortmund aqui ó Henrique está ali com opção tem aqui esse Elche e vou levar esse Valdívia aqui também que os últimos 3 jogos ele jogou muito bem aí então bora aí ver se ele pode entrar nesse segundo tempo ali contra a equipe do Borussia aqui eles vão jogar ali no 4-3-3-a e a gente vai ali no 4-2-2-2 ali então bora ver se ele consegue ali esses 3 pontinhos ali pela essa fase de grupo aí da UEFA beleza galera funk e vamos ali contra a equipe do Borussia Dortmund ali ó 0 a 0 por enquanto bora tentar ganhar um empate aqui ó a gente ia sair isso aí muito bem então bora ver ele bora deixar eles atacarem praticamente o jogo vai ser totalmente dele aqui ó mas tem um lança ali ó já tem uma falta ali pra gente chairman empata direto pro gol tá lá dentro um a 0 ali pra equipe do Monaco começamos muito 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 bem galera muito bem mesmo ali ó tem um lança ali para equipe tem esgotes se pode cruzar tira só pega o nosso goleirão ali sur o Vasci que pratica a defesa pô a gente tá indo bem Estamos indo bem, 1x0, um chute para cada lado, jogo totalmente equilibrado ali contra a equipe do Borussia Dortmund Vamos, time, podem buscar aqui mais um golzinho, mais um golzinho só para tranquilizar aí nossa equipe É, galera, reta final aí do primeiro tempo, 1x0 ali para a gente, foi bem, ó, sem chute contra 3 ali da gente Eles estão melhores no jogo, mas a gente começou bem, nossa, nosso jogador está todo mundo cansado, hein O que que dá para jogar? Fabinho está cansado, Ferain não dá para jogar ainda, multi, nossa, os dois aqui, ó Fabinho e Moutinho e Balotelania dá para jogar ali ainda, mas Moutinho e Fabinho estão cansados Então eu acho que vou fazer uma mudança aqui no meu campo, Moutinho deu a nota 6 ali Mas eu acho que ele pode dar mais, render dentro de campo, então eu vou tirar aqui o que está mais cansado aqui Fabinho, show, eu vou colocar aqui Henrique, a gente não tem outro volante aqui para colocar Então eu vou botar aqui Henrique, Henrique joga bem de Fola de Jardim, é um bom jogador para marcação Vamos dar aqui de lado com o Fola de Jardim, é só essa mudança ali Fão que vamos ali contra a equipe do Borussia Dortmund, para esse segundo tempo Tomara que a gente saia bem aqui nesse segundo tempo ali contra a equipe do Borussia Dortmund Vai rolar a bola ali com a gente nesse segundo tempo Fão que vamos ali contra a equipe aí do Borussia Dortmund A gente começou muito bem, começamos ali com um golzinho ali do nosso atacante Eu botei ali improvisado porque os outros nossos ataques não estão dando muito certo Então eu coloquei ele ali para ver se daria alguma coisa Já começou ali mostrando serviço, já começou ali fazendo um gol de falta ali para a gente Aí galera, bora aqui fazer uma substituição aqui na nossa equipe Moutinho não... é até que ele deu um pouco, não deu um rendimento ali mais Então eu vou tirar, ele está ali só com 83% ali da energia dele ali Então bora tira ele aqui, bora botar aqui o Faltivo aqui no time Deixa eu pegar ele aqui, beleza Peguei aqui, botei ele aqui no lugar de João Moutinho Eu acho que é só essa mudança, galera Só essa mudança aí no time No meu canto para jogar, a Flem está jogando bem Balotelli aqui está... mais ou menos... ele está cansado, mas está jogando bem Mas vamos que vamos aí, parece as tentas de jogo Um azer para a gente, sem acabar assim Ia ser muito bom, 3x1 jogando fora de casa ali contra o Borussia Ia dar muita moral aí a nossa equipe Apesar da gente estar indo muito mal no campeonato francês Mas bora ver se a gente consegue aqui, ó Reta final já de jogo ali 1x0, tem um escanteio Não, é falta, é falta, galera Pênalti ali para a gente ali, ó Monaco tem um pênalti ali Bora ver quem vai bater a balotela ali na bola Pode ser 2x0 ali contra a equipe do Borussia Atautinho, o Balotelli correu, bateu Está lá dentro Gol do Monaco, 2x0 Nossa, a gente foi muito bem fora de casa Nossa, a gente agora é o melhor que a gente Mas a gente foi mais efetivo chutando algo Então a gente faz o gol de falta A bola parada foi muito bom Nosso 2 gol Melhor em campo aí foi Mario Balotelli Jogou bem Ele teve ali, deixa eu ver, ó Fez o gol aí no segundo tempo de pênalti Ele fez o golzinho para a gente A gente só deu 5 chutes contra 9 Eles ficaram ali com 52% Eu não posso para a contra 48% da gente E a gente foi bem O Balotelli entrou bem O Balotelli entrou bem O Balotelli no segundo tempo Jogou uma nota certa ali no jogo Então bora ver aqui os próximos Os outros times aqui Como é que foi o resultado deles Bora ver então aqui Como é que foi o resultado deles Só que ó Parece que a Germain ali Perdeu, cara Perdeu ali para a equipe do Manchester City O Copenhagen ganhou para a equipe do Panathrinático A Barcelona não jogou ainda A Barcelona não era para jogar Então bora aqui por lá Bora ver se ele vai ganhar Eu vou pedir Tomara que ele perca, né Tomara que ele perca Que saiba o empate lá Ser muito bom para a gente Bora ver se eles vão perder Eu vou empatar ali Contra a equipe do Fenerbahçe Aqui ó Bora por lá aqui E foi Nossa, ele empatou Pô É muito bom para a gente ali ó Um empate ali do Barcelona Ali contra a equipe Do Fenerbahçe Nos ajudou e muito Aqui o Fenerbahçe Agora ali E a Stonder Mais jogos Que teve no campeonato O Chelsea empatou ali Contra o Ajaxi Agora bora pegar a equipe do Nantes Ali ó Pelo campeonato francês Pela Liga 1 a gente está aqui em oitavo Colocado ali com 18 pontos Bora tentar ganhar esse jogo E para ir para 21 pontos Quem sabe ir para a quinta colocação Aqui Vai torcer para os outros times Perder Então bora tentar fazer O nosso TV de casa E eu acho que eu vou botar O time reserva ali Contra a equipe do Nantes Eu sei que o meu time reserva Não vem vindo bem Daí que eu coloco ele Ou ele perto Ou eu consigo só ficar no empate Mas é melhor Porque no próximo Ao da DVT Só pedrela Vem ali O PSG Depois vem a equipe do Barcelona Vamos fazer algumas mudanças Quando eu terminar a foto Para a gente para a partida É isso galera Tema aí totalmente escalado Tomara que tenha certo Eu vou jogar ele no 4-3-3-B Para ver se a gente sai bem ali Contra a equipe Do Nantes Ali ó Aqui eu estou Como eu vou deixar Vou deixar aqui normal Mistro aqui Ritmo eu vou deixar normal Também Mentalidade eu vou deixar normal Estilo de ataque Vou deixar É O tapa sem botar em ataque Total Mas não Vou deixar em mistro também Impressão Vou deixar em todo o campo Bora ver se a gente pode dar certo Essa tática Essa forma Sone contra a equipe do Nantes Mas estão ainda mais Os jogadores Que vão ser Que vai ser Os cobradores de escanteio E os batedor de pênalti Então bora ali para o jogo Contra Nossa eu me esqueci Nossa eu me esqueci De botar os jogadores Ali para a reserva Mas é dizer Tomara que eu não Tem que mudar O jogador Nossa só tem jogador Titular aqui Mas só tem esse carinha Que não é titular No time Tomara que dê certo Ali contra a equipe Do Nantes Ali Vamos jogar no 4-2-3-1 Ali A gente vai jogar no 4-3-3-B Tomara que dê certo Famo que vamo ali contra a equipe do Nantes Famo que vamo ali contra a equipe do Nantes Ali ó 0-0 Porque quando Tomara que a gente Comece com o pé direito Tem um lance ali para a gente Bochilha Bochilha Tentou de longe Tá lá dentro 1-0 ali para a equipe do Múnaco Começamos muito bem O jogador escutou Colo tirando ali do terceiro banco E ela tá fazendo gol Mais um aqui ó Bochilha ali Entrou e fez no nosso primeiro golzinho Tem mais um lance ali Faltível Tentou cruzamento Pode ser mais um Tá lá dentro Ali o Benassar Mais um ó Que é do terceiro banco 2-0 ali contra a equipe Do Nantes Ó Tem um pênalti É pênalti É pênalti Ali para a equipe do Nantes Tem nosso goleirão Supa Siga na trave Tira Tira Segada ali De qualquer maneira Nossa galera Deixa eu Bora ver se ele pode Vai perder ou não Aqui ó Para a equipe do É Empatou Tá bom ali Os time grande Tá todo mundo empatando aí E é isso aí galera O vídeo vai ficar por aqui A gente ganhou ali Para a equipe Do Nantes De 4-0 ali Contra a equipe do Nantes Fomos muito bem na partida O melhor em campo ali Foi Carilo ali Jogou muitos Foi muito bem na partida Então é isso aí Pô final A gente vai por aqui A gente termina ali Em 7-1 colocado Conseguimos a vitória Também Pela A fatia Pela Também agora Conseguimos aqui Uma bela vitória Ali contra a equipe do Nantes Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Pedindo Deixar você Se inscrever no canal Deixe seu like Compartilha Minha rede social Galera Deixe seus amigos E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau